Oi gente, tudo bom? Aqui é o Leandro. Tô devendo pra vocês aí dois vídeos nesses dois últimos dias. Cara, foi uma correria total, pegada adrenalina pura. Então, hoje eu vou deixar a dica aqui com vocês sobre até o ensaio que a gente fez hoje. Hoje a gente fez um ensaio de família, bem diferente do que a gente tá sempre publicando aí na página, que é mais casal, é casamento mesmo que a gente faz muito. Mesmo porque eu tenho filha, eu e o Luciano, então a gente fotografa uma família, a gente pensa muito nas nossas filhas, na gente. E foi muito legal, a gente chegou num parque, que é como esse aqui. É muito bonito o lugar, fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Se você não conhece, vem. Como é que é o nome do parque? O parque é cremeria. Cremeria, cremeria. É, não lembro direito não. É, é gratuito a entrada, é tranquilo, muito bonito, muito calmo. E qual é a vantagem que eu encontrei hoje aqui? A criança já conhecia o parque. E isso, quando a criança já conhece o lugar, os pais já conhecem o lugar, isso facilita muito, principalmente para você que está começando a fotografia, começando a fazer ensaios e ainda não tem ainda esse gingado de conhecer um lugar e ir lá e direcionar, é muito importante você levar o casal, a criança, a debutante, num lugar que ela já conheça. Você já foi naquele lugar, o que você gosta de fazer lá? Ah, e com esse casal de hoje, com essa família, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, o que vocês gostam de fazer nesse parque? Ah, ela gosta de correr ali, ela gosta de brincar ali, ela gosta de... Ok, então faça isso. E foi como se fosse um dia comum de passeio, só que eu estava pelos cantinhos escondidos fazendo foto. Essa foi a única diferença, tá? Então, a dica de hoje é, mesmo que seja criança, não fique chamando o nome da criança o tempo todo. Oh, olha pra cá, olha aqui, olha, olha, e tirando foto. E querendo tirar foto com a criança olhando pra você. Essas fotos ficam muito batidas, a criança não gosta disso. Os pais acabam se cansando mais rápido e a coisa não fica legal, tá? Deixa a criança brincar, deixa ela correr, deixa ela se divertir, deixa ela curtir o parque, curtir o passeio. Enquanto isso, você vai fazendo as fotos. As fotos ficaram bem jornalísticas, tá? Eu vou passar algumas fotos pra vocês verem. E procure fazer isso. Tirar da criança o que ela tem de melhor, que é o sorriso, a descontração, as brincadeiras. Sem precisar ficar chamando, chamando a criança o tempo todo, pra tirar aquela foto tradicional, né? Da criança o tempo todo olhando pra você que tá fotografando. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Um grande abraço. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON